Vamos ter desvendando randons com o menino posto malono, mano. E time, tobaco e o post. No momento da criação de conteúdo aqui, não fiquem bravos comigo, tá? É apenas humor. Gente, quem quiser aí e puder, é claro, dá um sub pro post, tá? Pra ajudar ele, ele tá passando necessidade. O cara tá tendo que streamar a Apex pra fazer uma graninha extra. Coisas não tão muito fáceis, ó. Pode ver que, ó, não acha barbeiro mais, não consegue pagar, ó. Barbeiro também não dá pra fazer implante. Tá complicado a situação. Então qualquer sub lá ajuda o homem, né? Fazer umas caridades às vezes, tá? Então fica aí o aviso aí. E vamos lá, né? Vamos lá. Tati, eu joguei a partida passada, tá? Agora a gente trocou, porque tem mais de 60 pessoas. Na próxima partida eu entro. Bora, posti. Tamo na tela do homem, hein? Olha, ele tá analisando onde vai cair. Ó, buraco não, né? Aquele ali que é vão ali, não pode. Lá pula, morre. Relaxa. O time deve estar dando a call ali. O tobaco foi de lifeline agora. A primeira partida ele não tava de life. Bacana. Analisando aqui onde vai pular. Esperando, não vai cair no primeiro spot. O cara que pensa nas jogadas, já. Ó. Aí tem que pular, né, irmão? É o tobaco que pula. O tobaco só vai jogar aí. Eu não sei quem é o tobaco. Está solto o desvendando randons. Porque, obviamente, a gente tá falando de pessoas randômicas aqui. Como o Post Malone, que ninguém conhece. Eu fiz vídeo e ninguém... O que é o Post Malone? Não sei. Ninguém sabe. Então o cara é randão mesmo. Por isso que tá aqui no desvendando randons. Vamos lá. Caindo, tranquilo. Bacana. Com a skin que ele mesmo criou. Já foi pras BIM. O cara que domina o jogo, ó. Deu slide. Que isso, cara. Deu mais slide que o Old. Na vida inteira. Mecânicas em dia. Abriu a porta ali da maneira que nunca vi ninguém abrir. 20 squads ainda. O povo tá matando ali. O povo tá morrendo. Vamos ver quem tá matando quem tá morrendo aqui, ó. Só pra gente dar uma fight aqui rapidinho. Deu um nível de gameplay. Ok, ok, ok. Vejo a parede, tranquilo. Ok, calma. Relaxa. Vamos voltar pro posto. Tem ninguém perto dele? Dá pra abrir o mapa? Nossa, eu tô no campeonato. Eu consigo fazer tudo que eu consigo no campeonato. Cadê? Cadê o posto? Tá lá em cima. Ó, vai fightar, hein? Vai fightar. Aqui tá uma tensão rolando também. Deixa eu ligar aqui meu modo. Ó, o que é isso, cara? Tá narrando o campeonato com o posto maior, né? Ó, ó. Já chega lá sem vida já. Rapaz, scout sem mira. Aqui é o homem, hein? É o homem. É o homem. Calma aí, relaxa. Aqui ninguém acertou nesse tiro, cara. Ninguém. Ah, Imperial Hall. Não acerto. Isso, na direita. Boa, 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 boa. Aproxima um pouquinho. Isso, não. O importante é atirar. Isso. Botar, amor, mostrar a presença. Aqui é mostrar a presença. Tranquilo. A gente não tá com o time. Literalmente, a gente não tá com o time. Pegaram, né? Ih, tem time nas costas. O posto malone grita. Behind me! Ele mandou behind e já começou a cantar. Ó. Aí, aí ele foi pro lado que tinha gente. Taca o pé de vai embora, irmão. Aqui acabou, né? Aqui acabou. Morreu pra torradeira do mal ali. Tá no chão. Vamos ver o time jogando. Cadê do time? Vem o time. Não tá nem um pouco lagado, graças a Deus. Time tomando muito. Aqui acabou, né? Aqui não tem nem... Tô ressado. Relaxa. O homem tá vivo. Cadê? Tá aqui. Passou um chutinho. Tem que sair daí, gente. Essa casa é um lixo. Tem 300 times do lado. Ó, o Neil Castle já tampou ali a entrada. Isso, isso. Boa. Tá bom. Tá atirando na barreira. Tá? Já tá fazendo alguma coisa boa. Ó, 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 ó. 27. Ô, meu Deus. O homem deu um spray de 161, velho. Discount. Pega 99. Pega 99. Isso. O time já matou, hein? O time matou. Avançando. Ele vai tomar choque. Quer ver? Vai tomar. Ele vai tomar. Ele vai tomar. Ele vai tomar. Não tem problema. Tá tudo sob controle aqui, ó. Tomando outro choque ali. Tá looteando. Mano, ele se mexe enquanto ele looteia, chat. O cara sabe o que faz. O cara sabe o que faz. Olha esse tipo de loot, cara. Sério. 5% do Thread J. Pega esse movimento desse jeito looteando. Agora parou, né? Aí trocou pro controle. Ah, isso. Eu acho que é um ótimo lugar aqui pra... Isso. Tá safe, né? Tá bacana pra... Arrumar as configurações aqui num lugar bem bacana aqui, né? Gente, as quadras ainda. Relaxa. O modo aí é longo. Vai pegar o roxo que não existe mais. Vai ter que ir lá tudo de novo. Poxa. Puxa, puxa o... Ah, meu Deus! Mano, eu achei que ele lançou o top strafe, chat. Eu achei que ele lançou o top strafe. Pegou, 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 pegou. Pegou. Boa, boa! Tá tomando estouro. Ah, que o pé de vim embora. Meu Deus. Isso, tá tranquilo. Relaxa. O time dele tá de boa. Tá todo mundo safe. Ó, ó! Vai, vai! É o clutch! Relaxa. Eu tenho mais duas vidas ainda, post. Você criou o modo. Você sabe de... Não quero saber de ninguém, cara. A não ser dele. Aperta a W, post. Vai. W, sim. Vai pra frente. Você consegue, irmão. Eu não consigo. Aqui, eu consigo. Agora eu consigo. Deracal, deracal. Relaxa. Arrancou a perna. Agora vai, hein. A perna só. Troca as... Ai, nossa, mano. É, porque é a zica do telador, né? Telando. O cara foi lutear. Fecharam o mercado com o landestino ali. Tem que trocar essa scout. Alguém dá uma calma pra ele trocar scout, por favor? Ei, time. Lança um. Ei, man. Por favor, não pode mudar esse scout, man? Relaxa. Tudo bom? Tudo tranquilo. Deixa eu ver como tá o mapa aqui, ó. Ó aqui, ó. O ID Pipo aqui, ó. Nosso humano brasileiro americano. Vão lá. Cadê? Ó, 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 ó. Não tá dando lag. Graças a Deus, não tá dando lag. Isso aqui é só pra mim, tá, chat? Eu tô com o Z de ping, que é servidor de Niame. O cara tá zerado. Eu quero ver o homem. Aqui, ó. Ó, ele não tá dando a calma na mão. Já joga melhor do que 90% dos brasileiros aqui. Que o hotel não tá dando a mão. Agora ele tá parado de novo. O que ele tá fazendo agora? Isso, conversar num lugar safe. Ok. Ele diz, uh, fuck yeah. Vamos enviar ele agora. Ele tá fazendo a compra do mês aqui, né, gente? Aqui tá tranquilo. Cadê eles? Ah, ninguém vai apertar coisa aqui. We the people pode apertar, hein? Rapaz, tá acontecendo aqui uma loucura, hein? Vamos ver nosso amigo post. Cadê? Opa, opa. O post tá sozinho, gente. Ajuda o homem. Vem cá. Ó, ele sabe do tap strafe. Isso aqui foi tap strafe? Peraí, peraí. Aqui acabou, né? O post... Ele tem que correr, irmão. Tranquilo, tô tranquilo. Tá tranquilo. Resta, resta. Resta o homem. Ficou. Ajuda aqui, time! Aqui acabou. Ai! Como ele tá vivo? Não sei. Rila, rila! Não! Ai! Meu Deus, que tensão. Que tensão. O mouse desligou. Não sei. Aconteceu alguma coisa. Aqui tá desesperado lá. Não consegui se mover, velho. Calma, relaxa. Tu sou o controle. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Calma que... Não, não, não. Agora acabou. Aqui acabou. O cara virou e confrontou o scout com uma 301 de longe. Vem o time. Tentando fazer alguma coisa pelo time. Um bom spray mediano, na verdade. O que que é isso, gente? Ah, aqui acabou, né? Aqui o pessoal vai falar. Eu acho que eu vou ressar aqui na frente do time. Tá tranquilo. Ó. 193 de dano. Um bom spray. Ele craftou uma 301. Rapaz, peculiar, hein? Vamos lá. 245 de dano. Tá de boa. Muita kill acontecendo. Hum, o IDP pra tá aqui, hein? Rapaz. Essa parte aqui vai ser meio complicado, eu acho. Ó. Vamos ver o posicionamento dele. Rapaz do céu. Jesus, man. Vamos ver, time. Vamos lá. O time já deu um surpresa muito bom aqui. Mas aqui acabou, né? Acabou não. Mata! Vai! Foi um bom spray, hein? Não vou mentir, não. Clicou. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Acabou. Sacanagem. 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 Deixou a mim jogar, cara. Tá, mas relaxa. Tem mais uma chance. Ó o Tony. Ó o Tony. Grande Tony, hein? Não conheço, não. Mas parece ser grande. Ah, olha. Aí também o cara... Aí acabou. Aqui eu não quero ninguém mais. Boa, boa. Pegaram uma posição boa na safe, hein? Nunca vi pa... Ai, ai! Clicou, homem. Clicou, homem. Clicou, homem. É real. Acabou o desvindão randons, cara. Mais rápido da história. Vamos ter lá alguém aqui, então, que é bom, então. Cadê? Não sei. A prize. A prize é o homem, hein? Vamos lá. Dá pra fazer um desvindão randons com a prize? Não sei. Um dos melhores players do mundo. Mirando na árvore. Vai que é alguém disfarçado. Ó. 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 Uma boa posição aí, né? Totalmente com cover ali pro time da esquerda. Bacana. Um lag... Só um detalhe o lag aqui, tranquilo. Out da banga. Agora consegue dar a Void Naught da banga, tranquilo. Vai pular, hein? Vai pular. Nossa, um salto excelente. Insano, hein? Insano esse aqui. Eu achei que ia pra luz. Do jeito que ele preparou ali, acabou, né? 14 squads ainda. Tem muita coisa pra acontecer. Já ultou. Vem o a prize, hein? Bom spray no arbusto. É bom pra manter ele bem cortadinho. 84. Ok, bacana. Caraca, o cara tem 86 mãos ali, ó. 86 hands. Acabou de morrer. E morreu, né? O cara não já tem tanta mão, assim. Nem um ouro tem tanta mão. 13 squads. Vai lá dar um cover pro sushi. Ah, aqui. Ah, aqui. Ele morreu. Ele pulou pra morte. Ó. Matou, ok. Bacana. Mas não cai mais nada. Não cai mais nada. Nada além disso aí. Meu Deus, vai ganhar a fight. Puxando a bateria. 3 horas pra selecionar a bateria. Tem outra tentativa? Foi boa, foi boa, foi boa. Vai cair? Cadê? Vai nascer? De novo? Não sei. Nasceu, nasceu, nasceu. Vamos lá, prize. Vai pegar a Krayber? Hum. O último próprio aí pegou uma Krayber aqui. Não foi muito bacana no Dino Ronaldo, não, cara. Vamos ver, vamos ver se você vai ser diferente. Vai honrar, hein. Vai honrar. Ó. 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 Já puxou. 180. HS. Puxou. Slide. Pulou. Pegou poção. HS. HS. Relaxa, relaxa, relaxa. Vai chegar o momento ainda. 11 squads, tranquilo. Ó. 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 Aqui não tem como errabalar. Nunca vi alguém errabalar desse jeito aqui, não. Ó. Aqui, ó. 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 É economizar, né, gente? Tava pensando aí já no futuro. O país tá em crise. Ó. 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 Esse aqui é o tiro mais fácil da vida do Aprise. Vou pegar uma balé com a Krabber aqui. E a Sema, a Vuli caiu. Ó. Ó. Varou, varou. Mas eu já tô cansando já de criar expectativa no tiro. Não atira. Ó. Ó. Agora vai. Aqui acabou. Ó. Irmão. Ele não vai acertar um tiro, a Sema, Krabber. Ó. Ó. No meio do aberto, tranquilo. Bacana. Relaxa. Não matou. Jesus. Isso. Resta na frente. Tá tranquilo. Bacana. Tá safe. Tá safe. Um cara é balanceado, né? Um cara é balanceado, né? Um cara é balanceado. Ó. 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 Aqui acabou. É trickshot? Errou. Aí, vai, vai. Otário. 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 Quis aí brincar aí, ó. Ó o que acontece com quem brinca, ó. 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 Ganha fight, viu? Tem que brincar mais. Relaxa. Relaxa. Sob controle. Errou aqui o trickshot. Quem que é? With the people? Parece o With the people jogando ali. Ó. Ó. Boas arcs. Boas arcs. Boas arcs. Jesus Cristo abençoa o Bomberman, né? Aí, ele caiu na prova. É um homem de mil facetas, né? Vai do céu ao inferno em dois segundos. Vamos lá, Price. Bota o Fairman. Ó. 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 Aqui. Ah. Eles estão safe. Jesus. Nossa. Outezinha da loba. Não tem. Nossa. Não tem life-larn agora que eu vi, cara. Puxa. Puxa. Puxa a criminosa. Irmão. Isso. Bala leve. Trancor. Bacana. Ok. Sob controle. 3.500 de dano. 8 kills. Ó. 5 balas, chat. 5 balas. Tá onde? Aqui. Acabou. Aqui. Acabou. Meu Deus do céu. Aí a zona. Aí melequinha. Ninguém vai rushar. Rusharam. É. Boa. 6 squads. Tem mais alguma chance? Eu acho que tem mais alguma chance, hein? Era o We The People mesmo. We The People vem. Tem alguém matando ainda. Deixa eu ver se tá caindo aqui. Tá caindo, gente? Ahn... Ih, acho que acabou, hein? É. Acabou. A Price acabou. 4 squad. Última zona. Não revir mais, não. Tem aqui o Aboli. Tem que tá perto dele, hein? Vamos ver o We The People jogando? We The People, hein? Meu, mano. Pips. Vamos lá, hein? Aqui não tem como fazer de não rondão, não. Vai ser spray potente. Quer ver? Ó. Ó. 16. 3 squads. 2. Cai meio de dano. 8 kills. A safe é lá pra frente, hein? 11 segundos vai bater e aqui acabou, né? Porque aí já bateu a bundinha aqui e vai ter que andar pra frente. Os caras deram espaço pra ir. Aqui. Aqui não dá. Ó. Ó. Ih. Ih. Easy. 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 Nunca vi o We The People perder a partida dessa posição aqui, não. Dessa bola aqui, ó. Atrás da bola? Não. Não perde. Ó. Ficou, não. Ó. Só spray violenta. Tive uma life, clicou, né? Foi pra zona ali, bacana. Saiu pra clicar, tropeçou. E acabou, né? É isso. Muito bom, muito bom. Muito bem jogado. E a ult da life está pronta no momento certo, né? No momento que mais precisa dela, tá aí. Tá aí. Obrigado.